Vamo que vamo Vamo que vamo Beleza Sem surpresa, sabe? Vamo ver, né? Sem ace 2 contra ace e valente, não é? Pelo amor de Dio, o Senhor merece Vamo lá irmão Vamo que vamo O cara foi jovinho aí Vamo que vamo Vamo que vamo Cuidacita de Aui O Suarez foi camarada aí, solou aí Fez tudo doce no pre-flop Vamo ver como é que fica Filha, o Senhor tá com um par de aceitona de novo ou não, né? Vou ter que mostrar as cartas Mostra as cartas, Jerez Largou lá Vamo ver Ai, esse rei contra valente 2 O Idazil tá totalmente Tá favorito o Idazil, vamo que todavia Puxamos lá 1, 2, 1, 2, 1, 2 Valente 8 Se bateu 8 Sem dama, sem dama Ai, 6 6, 6, 6 Vamo lá Bateu 7 Lamentavelmente o Idazil tá fora do torneio Tá É o primeiro eliminado É o gente fina Diz assim Vos, seu cara Parabéns pela esportividade Quero ver quantos jogadores que tinham 400 fichas Viriam da sua casa E viriam a participar com o time Parcelo, né? Seu parceiro Por isso eu gosto, senhor Vamo que vamo Tchau 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 Tchau